Boa tarde, bom dia, boa noite, hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o Ford, galera desculpa aqui, é o Shelby Cobra V8 427, com seu motor Ford FE 427 V8, de um big block da Ford, gera 66.3 kgfm 3.500rpm e 491cv a 6.500rpm. Motor dianteiro e tração traseira, a pista é o traçado leste de Suzuka, bom, vamos ver o V8 big block em ação, o V8 norte-americano, ano do carro 1966, 52 anos. O câmbio é manual de 4 marchas, o V8 da família FE, tem bloco, cabeçado de ferro, comando de válvula no bloco acionado por varetas, não é o câmbio, ok? Esse é, é um dos últimos Cobra, que tinha suspensão independente, ó, arrabiada, suspensão independente nas 4 rodas, por braço do Tendular, com bola de cuidado nos dois deixos. Ó, arrabiada, Shelby Cobra lendário, aliás, o Carol Shelby faleceu em 2012. Carol Shelby é um, é uma lenda, né, mas, felizmente, é uma hora que todos nós, circo de vida em serra, né, mas, então, voltando no Shelby Cobra, ó, arrabiada, ele tem base no road de ser inglês, que o Carol Shelby enfiou o V8 nele, ó, arrabiada, ó, atropelou um cone, Clementinho atropelou o cone, o volante até é bonito. Agora só resta, né, a nossa... Bom, agora só resta saber se bateu o Corvette ou bateu o Dodge Challenger ou não bateu ninguém, né, dos clássicos, né, lembrando que é o terceiro clássico aqui. Arrabiada! E um câmbio no lado de 4 marchas, como todos os clássicos, os norte-americanos que apareceram aqui. Estralo do V8, o Big Block da Ford, o Ford FE. Ó, arrabiada! E esse carro custa caro no jogo, 2 milhões, é preço. Ó, arrabiada! Ó, arrabiada! Ó, arrabiada! Bom, galera, agora vamos para a nossa volta rápida em visão externa! Bom, galera, agora volta rápida com o Shelby Cobra V8 427, colocando na pista seu, obviamente, V8 427, instalado na dianteira, sua tração traseira, seus 66.3 de torque, quilograma por mais médio de torque e seus 491 cavalos na pista e o seu câmbio manual de 4 marchas e sua tração traseira. Bom, agora o nosso dúbido, será que ele bateu o Corvette? Será que ele bateu o Dodge Challenger? Ou ficou atrás do Challenger e, por consequente, o último nos clássicos? O último nos clássicos, lembrando que é um carro no 1966. Bom, só resta a volta rápida para ver. Vamos lá! Olha, arrabiada! O peso dele é 1.068 quilos, ou seja, ele é bem levinho. E lembrando que eu estava no V8 Big Block, olha, ele tem um peso pena praticamente. Olha, arrabiada! O câmbio é de manual de 4 marchas, mas ele não tem aquela doença do Challenger. Ele é um pouquinho mais, bem mais longo que o do Challenger. Lógico que agora que apareceu o limite, mas bem, assim, bem tardiamente, que dá para margem, para, para desivoltar. Olha, arrabiada! Deu arrabiada nas cena. Outra arrabiada nas cena. Olha, aproveitando a reta oposta, arrabiada, 0 a 100 em 4.4 segundos. Ó, entre os clássicos é o melhor 0 a 100. Até agora. Vamos descer o mergulho. Reta que ela foi em 60 a 100 em terceira. 4.6 segundos. Um número ótimo. Lógico, ficou atrás, na reclamada ele ficou atrás de muitos, de outros clássicos, né? Mas mesmo assim, ó, o miolo ali, que a metinha teve que dosar para não arrabiar. Mas o 0 a 100 dele explica porque ele foi muito bem, aliás, foi até surpreendente esse vovôzinho aí, ó. 52 anos de idade e nem em forma, hein? Dando arrabiada naquela curva difícil de arrabiar, mostra que ele tem um limbo de potência alto, né? Mesmo que for de potência bruta, ó, em líquido ele vai ter em torno de 400 alguma coisa, que já é ótimo, né? O peso dele tá ótimo também. Ó, arrabiada! Um pouquinho de terra, faz parte. Agora vamos numa subida do café. Tempo de volta! Olha, arrabiada! Antes da arrabiada. 1 minuto, 56 segundos e 779 milésimos. O que o colocou nada menos que na terceira colocação geral, na segunda, entre os carros de produção, só atrás do Jaguar FTP-R e todos os clássicos, bateu de longe todos os clássicos, ou seja, é o novo recordista entre os clássicos. Bom, galera, é isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!